E é um momento histórico, o primeiro desenho de Natal da Turma da Mônica, patrocinado pela SICA e realizado pelos estudos do Daniel Messias. Um, dois, três! Hoje a noite é bela, juntos a capela, vamos eu e ela, felizes a rezar. Oh, Mônica, você tem mesmo certeza de que sua mãe pediu um elefante ao Papai Noel? A SICA lhe deseja boas festas.